Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês as minhas comprinhas de decoração Que é basicamente decoração mesmo, são coisas assim pra casa Pra quem não sabe, eu tô morando um tempinho aqui em Portugal Tem vários vídeos aqui no canal Então todas as comprinhas que eu vou mostrar aqui pra vocês São em lojas de Portugal E eu vou tentar lembrar de todas as lojas que eu comprei todas essas coisas Mas esse é o primeiro vídeo, a parte 1 das comprinhas, né? Porque ainda falta muita coisa pra comprar Então eu vou mostrando pra vocês também E tá caindo aqui um pouco, declínio Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo Aí você clica e acompanha todas as coisas que sempre acontecem aqui no canal Deixe seu like se você gosta desse tipo de vídeo Que eu volto aqui e faço a parte 2 E vamos começar, que eu estou super animada e entalada aqui de coisas Vou começar com as coisinhas que foram super baratinhas Aqui tem vários mercados assim que são hipermercados Hipermercados, né? Que a gente costuma falar No Jumbo, a gente conseguiu uma promoção incrível Que tipo, tava tendo uma feirinha de produtos e tava tudo de 1 a 5 euros 1 euro é 4 reais, equivalente assim mais ou menos a moeda Então tem bastante coisa aqui Essas duas canjiquinhas aqui Coisa de canjiquinha De onde eu tirei isso? Essas duas... Como chama isso? Tigela Tá aqui, eu li Foram 1 euro cada uma Achei super bonitinha Ela assim amarelinha E depois acabou que a gente conseguiu várias coisinhas amarelas também Então eu acho que a cozinha vai ficar super bonita Mas ainda nessa promoção Comprei copinho de caputino Cada um também tava 1 euro Então mara Essas coisinhas aí também vendem no Brasil Eu tinha na minha casa aí do Brasil E eu amo caputino, gente Eu amo tomar café, vocês vão ver nas outras comprinhas que tem por aqui Aí tem esse negócio aqui Que é tipo pra lavar louça Na verdade eu acho que a gente comprou errado Porque aqui vem dizendo que é pra unha Mas eu acho que a gente comprou com a intenção de tipo Coisa de lavar sapato, sabe? E também custou 1 euro E aí gente, uma coisa que aqui é muito caro Se você vier para a Europa, por favor, pra morar Traga Vai ocupar um pouquinho de espaço na sua mala Mas você vai economizar dinheiro Que você poderia estar comprando outras coisas muito interessantes Que no caso é toalha Toalha aqui é uma coisa surreal Vocês vão ver aqui Eu comprei algumas que eu consegui encaçar Mas é muito caro toalha Assim, uma toalha às vezes uma toalha Custa 20 euros A gente conseguiu essas aqui Também nessa promoção Do mercado, mercado 1 euro Então, não chega essa toalha, né? Isso aqui é tipo paninho de prato E a gente comprou essas colherzinhas também De 1 euro Colherzinha de café Aí, compramos essa coisa aqui de xícara Ela vem com 12 peças 6 xícarazinhas E 6 pratinhos E ela é super bonitinha Parece como se fosse uma concha, sabe? E custou 5 euros O conjunto todo Então, achei maravilhoso E faz assim, ó A xícarazinha Gente, desde pequena eu sou louca de coisa de casa Adoro comprar coisa de casa Assim, não gosto de fazer serviço de casa Mas eu adoro comprar coisas de casa Aí, a gente comprou outras xícaras De café grandão também E o conjuntinho Ela mais o pratinho Custou 1 euro Ela é um pouquinho maior Do que aquela outra Que eu acabei de mostrar, né? Próximas coisas A gente comprou esse ferro de passar roupa De uma marca Que eu não faço ideia de qual seja Mas a moça disse que era bom É... Taurus E ele é de titânio Enfim, não vou ficar mostrando ferro de passar roupa, né? Porque eu acho que não deve ser tão interessante assim Desculpa Aí, esse grill aqui Foram uma das primeiras coisas Que a gente comprou também Né? A gente deixou aqui no hotel E eu não gosto de pão frio Eu nem conto a história toda Pra falar porque eu comprei o grill Mas é de uma marca Que eu não faço a menor ideia Nem como se fala Orbegoso Talvez seja essa E ele é super ok Tá valendo bastante As toalhas que eu falei pra vocês Essas aqui Eu esqueci de qual loja a gente comprou, né? Todas essas coisinhas agora Na Espaço Casa E a gente encontrou Essa toalha aqui É um jogo de toalhas, na verdade Vem com toalha assim de mão Toalha de rosto E uma toalha de corpo todo Ela custou 20 euros Então o que eu tô falando pra vocês Que é super caro Eu achei que essa aqui O custo-benefício foi bem bom E aí eu comprei duas Uma que vem escrito Home is where the heart is E essa aqui Que tem uns coraçãozinhos também E compramos dois desse aqui Que é coisa de banheiro, sabe? Pra você não escorregar no banho Eu comprei esse secador aqui Da Philips Ainda não tirei da caixa Mas vou mostrar pra vocês Vou tirar agora É, secador aqui É uma coisa que não é tão baratinha Sei que no Brasil também não é Mas esse aqui custou 20 euros Então eu achei o preço bem ok E ele tava na promoção Por isso que ele foi 20 euros Tem muitas marcas Como a gente não mora aqui, né? Tipo, agora eu tô morando Mas eu não conheço Nenhuma marca daqui Eu tô tentando procurar Algumas marcas que eu já conheço Do Brasil Ele parece bem direitinho, ó Ele é pesado E ele tem uma potência De 2100 watts E tem várias coisas aqui De temperatura Ainda tem ventinho frio Acho que vai ser uma boa A gente pegou uma super promoção Da Nespresso Tinha visto essa cafeteira aqui Que era a mais baratinha Da Nespresso E ela tava custando 69 euros 70 euros Eu não abri ainda a cafeteira, gente Espera Quando eu fui pedir pra vendedora Pra levar Ela falou que estava na promoção E todas as Nespressos Estavam saindo com 30 euros a menos Pirei E aí ainda tinha um negócio aqui Ela vinha com Essas cápsulas Aqui Ela vem mais ou menos Com 16 cápsulas Ainda nessa promoção Fui super feliz Porque eu tô Assim Tava sofrendo sem Nespresso Ela era um modelo mais baratinho Que tinha, tá, gente? Não é um modelo mais top E mais Recente da Nespresso Que tava custando Que custou pra gente Mais ou menos 30 euros Só que Nespresso Tá bom Botou a cápsula do Nespresso Tá maravilhoso já Quem me acompanha aqui no canal Sabe que eu sou a louca da Nespresso Inclusive Nespresso Você pode me patrocinar Porque eu tô aqui fazendo A propaganda pra vocês Sei lá, gente Eu acho que essa Nespresso Foi tipo A melhor compra Que eu fiz da viagem Até agora Tô muito apaixonada E aí E aí Para tomar Nespresso Eu comprei o que? Eu mostrei pra vocês No primeiro vlog Essa caneca Pera que eu vou abrir Eu comprei essa caneca Na Primark Primark é uma loja Que aqui é maravilhosa Indico super vocês a irem Não preciso falar mais nada Com essa imagem linda e maravilhosa Que vocês estão tendo aqui Não é mesmo? Gente, sério Que coisa mais linda Eu fiquei tipo Eu pirei Vocês viram no vlog Assim que eu vi essa caneca Eu fiquei louca Essa é a imagem mais linda Que você vai ver hoje Na sua vida E ele é super bem trabalhadinho Sabe? Eu fiquei completamente apaixonada Essa canequinha aqui Custou 5 euros Ainda na Primark Comprei esse cabide aqui São 10 cabides de veludo E ele custou 6 euros E o bom desses cabides Assim de veludo É que eles não deixam A roupa escorregar, né? Então foi por isso Que a gente quis comprar Indo para uma outra loja Que se chama Ikea Ou Ikea Não sabemos como fala Só que é uma loja Que é super conhecida aqui Porque é uma loja Que falam que é muito baratinha A gente comprou Esse jogo aqui De talher Tá um pouquinho rasgado Porque a gente já usou Talvez ele tenha custado Uns 6 euros Talvez uns 10 euros Eu não tenho certeza De quanto ele custou Eu comprei esse aqui Que é um organizador De maquiagem Ele tá fechadinho Mas depois eu pretendo fazer Tipo tour pela minha maquiagem Sabe? E aí eu mostro pra vocês direitinho É um negócio de acrílico Ele é super grandão E aí aqui vem com divisórias Como eu tô super perdida Com as minhas maquiagens Eu não sabia direito Como eu ia fazer aqui O que eu ia fazer Eu achei super legal isso aqui Ele custou 12 euros Ou 14 euros E eu achei o preço bem legal Pelo tamanho dele Ele é super grandão E é de acrílico, né? Acrílico normalmente As coisas são mais caras Comprei esse espelhinho aqui, ó Aqueles que dá frente Dá mais um E atrás Fica normal, sabe? Eu gosto muito desses espelhinhos Pra me maquiar E eu sempre uso também Pra gravar vídeo Porque aí eu tenho alguma coisa Pra poder me ver Pra me maquiar E eu acho que ele custou Uns 7 euros Achei o preço bem bom Vamos no mercado Que se chama Continente Ó A gente comprou Esse kit de copo Que se eu não me engano Tava 3 euros Então mais ou menos 1 euro cada copinho Eles são cheios de bolinhas Assim, branco Então a gente comprou Duas embalagens Assim Comprei luzinha Pra colocar em vídeo Ainda não abri Não sei direito como ela é Mas é como se fosse Um piscapisca Um pouquinho melhor Um pouquinho mais arrumada Dois portas-retratos Eu acho que cada um Também tava 1,50 A moldurinha dele É uma moldurinha bem bonita Sabe? É bem bonita Não sei explicar o que que é E aí E uma das minhas comprinhas favoritas Foram coisas de cozinha Gente Latinhas pra colocar as coisas Da cozinha, sabe? Essa aqui é de sal E achei super bonitinha E as duas outras Tinham iguais Pra colocar café Vem escrito coffee E a outra vem escrito sugar Eu acho que cada uma Custou 2 euros 4 euros Acho que foram 4 euros Cada uma Todas elas são das paletas Make Candy Colors Então acho que vai ficar bonitinho Colocar as duas assim Uma do lado da outra Sabe? Então tem sal Açúcar E café E super baratinho Eu achei né? 4 euros Então é isso pessoal Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Que tenham gostado Das minhas comprinhas Sei que falo muito Espero que não tenha ficado Muito grande esse vídeo Talvez tenha ficado Acho que tenha ficado Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like Pra mim Que é super importante Porque eu volto aqui Com novas comprinhas Com certeza vai ter muita coisa Vocês viram que a gente comprou Algumas coisas assim Super básicas Mas que ainda falta muita coisa Do básico também Então eu volto aqui E mostro pra vocês As coisinhas que a gente comprou Se inscreve aqui no canal Que você sempre acompanha Todas as novidades Que tem por aqui E a gente se vê no próximo vídeo Até lá